Tava com um plano perfeito, percebi não teve jeito Decidi que eu vou te telefonar Não adianta recusar, onde tiver vou estar esperando pra te buscar Para de dizer que me esqueceu, sei que na sua mente ainda tem eu Lembra de quando me conheceu, quem perdeu não fui eu Tu não cumpriu o que prometeu, como sempre errado é eu Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tem cara de santa, juro só um pouquinho Joga pro malvadão, quebra no talentinho Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tem cara de santa, juro só um pouquinho Joga pro malvadão, quebra no talentinho Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tava com um plano perfeito, percebi não teve jeito Decidi que eu vou te telefonar Não adianta recusar, onde tiver vou estar esperando pra te buscar Para de dizer que me esqueceu, sei que na sua mente ainda tem eu Lembra de quando me conheceu, quem perdeu não fui eu Tu não cumpriu o que prometeu, como sempre errado é eu Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tem cara de santa, juro só um pouquinho Joga pro malvadão, quebra no talentinho Vem jogando a bunda, puta aqui Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tem cara de santa, juro só um pouquinho Joga pro malvadão, quebra no talentinho Vem jogando a bunda, puta aqui Desce com a mão no chão, joga o bundão pra mim Tem cara de santa, juro só um pouquinho Joga pro malvadão, quebra no talentinho Vem jogando a bunda, puta aqui